Todo aquele que teve uma vivência direta do estado incondicionado de ser, o impulso é tornar os demais conscientes dessa realidade. E para eles poder se comunicar com esses demais, ele precisa usar um palavreado que esteja dentro do jargão cultural desses indivíduos. Então ele é obrigado a apelar para a tradição, para aproximar um pouco, como colocar uma minhoca ali na ponta da vara, certo? Então, o que acontece? Quanto mais antiga a cultura, mais cheia de parábolas, de aforismos, da noção do alma, homem, divindade, alma, espírito, esse monte de coisa que, com o passar do tempo, chegando aos nossos momentos, já não faz sentido para uma grande parte da humanidade. Então, é preciso depurar essa linguagem. O processo de descondicionamento vai mostrando que tudo isso são condicionamentos, que são implantes sociais, são ranços, são resquícios disso. E o condicionamento Deus é o condicionamento mais difícil de cair, porque ele é multissecular. O condicionamento Deus, inevitavelmente, é dual. Ele mantém a ideia de um indivíduo que tem que fazer essa vontade desse Deus, que está nele, mas não está nele. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Então, tudo isso vai sendo derrubado, porque não faz sentido nenhum continuar preso em conceitos. Aliás, um dos condicionamentos fortes do ser humano é manter uma relação conceitual. De que adianta falar do conceito do alimento se você está com fome? O que interessa é matar a fome. Ficar com o conceito das proteínas, dos carboidratos, isso daí não resolve a sua fome. Então, toda essa conceitualização só serve para distrair o indivíduo. É um condicionamento muito forte que precisa cair. Então, o processo de descondicionamento vai tirando qualquer noção de conceito espiritualista, religioso, místico, esotérico, esse monte de conteúdo das escolas de mistérios, graduadas em níveis de estudo. Vai arrancando tudo isso. Vai arrancando todo o conceito de uma deidade, porque tudo isso, o descondicionamento vai mostrando que é ranço cultural. E o descondicionamento deixa a coisa bem simples. Ninguém pode negar que é. Ninguém pode negar que existe. Então, ninguém pode negar ser. Ser, nesse exato momento. Então, isso cai em dois pontos. Ou o ser é totalmente condicionado, ou o ser já despertou para os condicionamentos e para o processo de descondicionamento, ou o ser se encontra totalmente incondicionado. Se não quiser usar, então, o ser, vamos usar de outra maneira. Ou você tem um cérebro totalmente embotado, ou um cérebro parcialmente embotado, ou um cérebro totalmente desembotado, lúcido, funcionando com a sinapse total de suas células. Ou, então, você tem zero de percepção, só percebe o que está sendo condicionado, ou já tem uma percepção menos fragmentada, ou alcançou uma percepção holística. Fora daí, é resquício de condicionamento cultural, é resquício de implante social, é crença. Então, esse processo de descondicionamento, ele vai arrancando todo o conceito. Conceito de Deus, Pai Divino, Eu Maior, Eu Superior, Poder Superior. Conceitos esses que sustentam sempre uma base dual. Então, o descondicionamento, ele arranca mantras, preces, rituais, inquirições mecânicas e batidas, e a devoção irrefletida a qualquer mestre. Arranca imitação, tanto na esfera materialista, como na esfera espiritualista. Esse descondicionamento, que surge da observação passiva não reativa, vai deixando o indivíduo nu, totalmente virgem de conceitos, digamos assim. Um copo cheio de água suja, de nada serve ao indivíduo. Primeiro, ele precisa esvaziar esse copo e descobrir uma fonte de água pura. O mesmo ocorre com a mente do indivíduo, quanto ao esvaziamento desses conceitos, que só o mantém distraído. Enquanto a mente está adicta, prisioneira de conceitos, ela tem a beleza de um sepulcro caiado, permanecendo como uma mente de segunda mão. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?